Olá pessoal, adivinha quem tá aqui? Pra quem quiser me acompanhar sempre, vai no canal 41, eu acho que sai vídeo quase todos os dias lá, falo de diversos temas interessantes e dou uma abordagem bem coerente. Ah, esse canal de rede aqui, tá em risco, então a gente vai reagir pisando em ovos, então, horas sim vai sair vídeo, horas não, então vou estar aqui reagindo com canais que me recomendaram que eu possa reagir para não trazer problemas futuros. Adotei hábitos brasileiros sem perceber, esse vídeo daí nem habito. A mulher do Pereira Horácio, né, nossa cunhada, tinha que ser irmã, mas é nossa cunhada, porque a gente conheceu primeiro o marido dela, entendeu? Então, nossa cunhada tá adotando hábitos brasileiros. Acho que já disse aqui em algum dos vídeos que é muito mais fácil você adotar um hábito bom do que hábitos ruins. Eu acho isso, entendeu? Agora vamos ver quais são esses hábitos que a Inê já conseguiu adotar ali no Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, lá no canal teve uma queda declinada. Me dói no coração, ya? Me dói no coração. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para mais... Eu nunca mais fiz reete, é, meu? ...e mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inê Bito e eu sou moçambicana morando agora no Brasil. O vídeo de hoje será falando das manias e os hábitos brasileiros que eu acostumei ou desacostumei comparados com os de Moçambique. Vamos começar o vídeo falando da frase que o brasileiro fala quando não está afim de sair e mesmo assim não quer dar uma desfeita, sabe? Aí o brasileiro, ele fala, vamos marcar, vamos marcar. E, gente, eu fui perceber que o vamos marcar significa não tô afim, tô com pressa, a gente se vê por aí, sabia? Bem educado. Essa é uma particularidade que muitas pessoas que vão no Brasil gostam, no brasileiro, né? É. Gente, o vamos marcar é muito... Eu agora já falo também, sabe? Tipo, ah, que tal esse final de semana, a gente sair e tal e eu sei que eu tô preenchida com vários compromissos. Aí eu aprendi com o próprio brasileiro que ao invés de você dizer, não, não tô afim, você pode dizer, ah, vamos marcar. E o vamos marcar é muito parecido também com o vou ver, sabe? O vou ver nem sempre significa vou ver um tempo e a gente sai. O vou ver também pode significar vou ver um jeito de não ir. É? O vou ver um jeito... Não mexe o saco, faz favor. Não mexe o saco. Traduzindo para o brasileiro, a gente marca. A gente se cruza por aí, entendeu? De jeito de te enrolar e te enrolar e a gente não sair. E, tipo, esse lance de tomar banho várias vezes ao dia, essa questão de ambiente, pessoal, é muito real, é muito real. O ambiente realmente te influencia. E é que é muito normal você acabar tomando banho três vezes ao dia de boa. Tipo, uns dois banhos no mínimo por dia de boa. Toma um banho depois de acordar, toma um banho antes de dormir. Tranquilo, bem como escovar os dentes depois das refeições. Não é uma coisa que não existe em Moçambique, mas é um hábito que eu não tinha em Moçambique. Escovar os dentes sempre depois das refeições. E era muito mais normal escovar os dentes uma vez durante o dia. Tipo, só no período da manhã. Mas aqui é muito normal. Tipo, eu ir tomar banho e escovar os dentes. Depois da minha refeição, eu escovar os dentes. Em Moçambique, na hora do banho, a gente usa sacola. E aqui a sacola a gente chama de bucha. Tipo, bucha de banho. Que algumas pessoas mais engraçadas ainda dizem. Ah, bucha de banho é lincha de pele. Tipo, você usa bucha para linchar a pele. Nada a ver, mano. Mas é tipo, é desse jeito. Não entendi. Essa eu não entendi. Essa eu não entendi. Mas a questão do banho, eu achei muito maduro da parte dela falar sobre esse assunto. Porque muitas mulheres se esquivam de falar sobre esse assunto. Gostei. Desse jeito. E aí, você também chama a bucha de banho de lincha para pele? Eu achei... O que é bucha de banho? Será que ela está falando de ready? Eu não banho com ready. Eu não banho com nada que tenha a ver com alguma coisa que esfrega a pele. Por fato, por uma coisa muito simples. Sai um monte de ferida. Não importa se estiver limpo. Sai um monte de ferida. Fico todo dia se arranhar. E fora que é cansativo. Eu acho cansativo. Prefiro banhar toda hora do que ficar se esfregando com qualquer coisa. Não, não tocar na minha pele, rapaz. O nome é assim, tipo, muito, muito, nada a ver, sabe? Tipo, nada a ver. Mas faz sentido. E falando assim de palavras e tal, ao invés de bucha de banho, ao invés de bucha de banho, tem também o cu. Tipo, é uma palavra em inglês como se fosse um empréstimo linguístico, sabe? Tipo, que o brasileiro usa para falar, para substituir algum palavrão. É, às vezes você está num, sei lá, quer fazer um comentário e não pode escrever um palavrão ou falar. Aí aqui você pode substituir o cu. E quem é brasileiro vai entender o que o cu quer dizer. Mandei essa mensagem para um amigo em Moçambique e ele não entendeu. Aí eu deixei para lá, não quis traduzir para ele. Tem muitas siglas que aqui eu levei um tempão para entender aqui do Brasil. O beleza ou é o mais normal? O beleza é tipo beleza, de boa. Beleza, TMJ, entendeu? Tamo junto. Tem o PQP que eu, mano, tipo, eu não entendia. O PQP fui entender ano passado, PQP. Entender agora, só fui me dar conta agora. Um palavrão muito chato, velho. Tem algumas palavras que já está sendo normalizado, tipo, abreviar, sabe? Assim, para substituir palavrão. Ou você usa algum empréstimo em inglês, como o cu, que eu já disse. Ou pode mesmo usar algumas siglas. Ah, e falando em palavras. Tem uma forma que o brasileiro chama alguém quando não sabe o nome. Tipo, e aí, flor? Ou, olá, flor? Até alguém que ela não conhece, sabe? São apelidos, digamos que apelidos carinhosos para pessoas que você não sabe o nome, quer se dirigir à pessoa, quer falar com a pessoa, qualquer coisa. São algumas expressões que no começo, assim, parece meio estranho, sabe? Quando ser estrangeiro, assim. Tem, por exemplo, quando dizem, ah, preciso correr atrás do prejuízo. Imagina essa frase, preciso correr atrás do prejuízo. É, o brasileiro corre atrás do prejuízo, não da solução. Gente, contei a ironia. Não, é que o brasileiro não para até resolver um problema. E muitas vezes, o vou correr atrás do prejuízo é válido para, sei lá, você acabou gastando mais do que devia, agora tem que correr atrás do prejuízo para, sei lá, repor o valor e tal, recuperar um pouco daquilo que você gastou muito, pelo menos eu que eu sei até então, então. Tem lógica essa coisa de correr atrás do prejuízo. Poxa, eu fiz um prejuízo ali atrás, então tem que correr atrás para tentar tapar o buraco. Ok. Se for nessa vertente que eu entendi, tem lógica. Correr atrás do prejuízo. Para você que é brasileiro, o que significa correr atrás do prejuízo para você? Já deixa aqui nos comentários. A gente tem algumas coisas que em Moçambique não tem e aqui tem muito, sabiam? Por exemplo, normalizei ver anúncios no vídeo do YouTube. Que eu ver um vídeo é normal, antes do vídeo começar, sair ali um anúncio. Antes do vídeo começar, ter ali um anúncio. Em Moçambique não tem. Pelo menos eu nunca vi um anúncio para ver algum, qualquer um dos vídeos. Nunca vi um anúncio passar antes de um vídeo que eu quisesse ver. Nem pesquisei um vídeo no YouTube e tal, aí eu quero assistir. Aí antes tem que passar por anúncio. Não, eu normalizei aqui. Aqui é meio que já está, já estou preparada, sabe? Vou para o YouTube, quer ver alguma coisa. Se eu for pesquisar, tá? Antes, eu já sei que tem ali uns 5 ou uns 8 segundos de anúncio no YouTube para começar o vídeo. Dependendo do vídeo, se for assim um vídeo mais longo, aí o anúncio pode vir também durante o vídeo. Aí eu já normalizei. Meu tipo, no começo era meio estranho, mas agora... Isso é uma coisa que quando eu comecei a entrar na internet, comecei a entender realmente como é que o YouTube funciona. Eu também me questionei bastante. É bem parecido com a Angola, essa questão do Moçambique de não passar anúncios no YouTube. Não passa. Anúncio aqui é nos aplicativos, principalmente aqueles aplicativos que tem a ver com uma empresa específica. Um aplicativo de Uber, que aqui nosso não é Uber, nosso é It. É mais comum a gente encontrar nos aplicativos de música, sabe? É mais normal a gente encontrar ali nos sites. No YouTube, não tem. No Facebook tem anúncios, sim. Mas no YouTube não passa anúncio nenhum. Zero zip. Isso é porque os anunciantes não querem público aqui da banda. Então dá para entender. É normal. O Brasil é um país que tem muito tráfego. Então é normal ter muitos anúncios. Estar abarrotado de anúncios. E, tipo, convivendo assim, eu percebi que é desrespeitoso e feio arrastar chinelo enquanto a gente anda. Sabiam? É. Eu tinha essa mania. Tipo, muito. Eu tinha essa mania. Meu irmão já falava muitas vezes, nossa, levanta esse pé, levanta esse pé. Mas não porque era falta de respeito. Ele falava porque incomodava, o barulho do chinelo incomodava. Mas aqui no Brasil eu fui perceber que é tipo falta de respeito mesmo. É feio, é desrespeitoso arrastar chinelo. Tem que levantar o pé. Tem que levantar o pé. E, tipo, são coisas que você só aprende mesmo convivendo. Mas depois de um tempo convivendo, você normaliza algumas palavras. Agora eu já falo direito blusa. E antes blusa é camisola para nós, tipo em Moçambique. Mas agora eu já falo, ah, está frio, preciso de uma blusa. Ah, está frio, pega uma blusa. Não sai a ser uma blusa. Então, tipo, já está, meio que já estou acostumado e já está, está ficando normal assim. Estou a normalizar, né, chamar de blusa. Estou a normalizar também coar o chá. Nunca coer chá antes. Tipo, coar chá não, de verdade. A gente tem o folha de chá, que a gente usa para o chá, né, a gente colocava ali. Mas, tipo, nunca foi necessário coar. Cara, eu nunca precisei coar um chá em Moçambique. Mas agora eu acostumei a coar um chá. Eu amo chás. Tipo, tem alguns chás que eu vi aqui que, tipo, já viciei. Realmente. Estou amando muito. Aí eu faço um chá, aí eu já vou coar. Já está, tipo, está bem normalizado, sabe? Cara, chá é bom. Principalmente na hora de dormir, sabe? Nós aqui utilizamos um chá. Eu vou mostrar lá no canal 41. No nosso canal principal. Porque esse canal agora é de apaisanas. Entendeu? Chá é muito bom. Agora, coa, essa parada eu nunca vi também. Coa chá. Principalmente quando eu estou a tomar chá de... Aquele que já vem no papel. Não coa. Agora, café ou coa? Sim, café é coa. Está muito normalizado. São coisas que... Um ambiente que te influencia mesmo a fazer essas coisas. E você acaba acostumando fazendo essas coisas. Ah, e só para terminar esse vídeo. Chamar de moça quando você não conhece o nome da pessoa. É. Gente, aí... Eu normalmente falava assim. Em Moçambique eu falava. Ah, oi menina. Oi, mana. Se for alguém aparentemente um pouco mais velha que eu. Oi, mana. Como você está? Oi, menina. Oi, moça. Oi, tal. Mas é que é moça para tudo. É. Oi, moça. Oi, moça. É menininha. É mocinha. É moça. É mana. Aí é... Oi, moça. Oi, moça. Resolve tudo. Alguns chamam. Oi, meu amor. É. Assim. Oi, meu amor. Oi, minha flor. Oi, flor. Oi, flor. E tipo, bem normal, sabe? E acostumei com esses apelidos também que são bem carinhosos, são bem legais, que não necessariamente significa, ah, você é o amor da minha vida. Não. É uma forma da pessoa se dirigir a você de forma carinhosa. E eu amo. Eu sou muito clichê. E eu amo essas coisas. Então, foi muito fácil me acostumar com esses hábitos aqui no Brasil. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Link original do vídeo está aqui na descrição para quem ainda não foi ver lá. Olha, uma coisa que ela falou muito interessante. O ambiente nos influencia de uma forma muito gigante. E às vezes a gente não tem noção do quanto o ambiente tem poder sobre nós até a gente mudar de ambiente. Quando você vive num sítio por muito tempo, você acaba perdendo a realidade daquilo que realmente o ambiente pode fazer contigo. Porque o ambiente já te capoeirou, já te dá um monte de esmurro na cara. Agora, aquilo que eu sempre falo, se você for para um país, a primeira coisa que você deve fazer é baixar a guarda, aprender e se enturmar. Cara, é muito interessante o que a Inê disse, né? Boa parte dos costumes do dia a dia, que ela foi desacostumar porque está no Brasil. Não é desrespeitoso para os moçambicanos porque, não, agora já não faz mais o que é nosso. Não é desrespeitoso. Eu não vejo isso como algo desrespeitoso. Eu vejo como algo inteligente. Porque quando você está numa região, você deve se permitir que o ambiente te influencie quando se trata de se enturmar com as pessoas, de se entender com as pessoas. Não existe nada mais importante do que se entender com as pessoas. De nada adianta você vir num lugar por muito tempo e, em vez de se acostumar com aquele hábito de lá, você fica sempre grudado naquilo que as pessoas não fazem, não entendem ali. Quer dizer que todo mundo está errado, você não está certo. Não existe isso. Por isso que deve se enturmar. O ambiente tem um grande poder sobre nós. Vale nós, né? Ser flexível o suficiente para poder se adequar e aprender alguns hábitos e costumes. Na minha opinião, eu não gostaria de viver com alguém que não faz o que não é fazer. Que, pelo menos, não liga para a nossa cultura, para os nossos hábitos e costumes. Acha estranho tudo. Boa. Muito inteligente dessa parte. Ela aprende rápido pra caramba, bicho. Vou te falar. Sobre arrastar chinela. Uma vez acho que eu já abusei o Pereira que arrasta a chinela pra caramba. Eu já arrastava muito chinela até que eu comecei a ter um bocado de problema com coisas que ficam batendo, coisas tortas, sabe? Já não arrasto mais chinela, graças a Deus. Estou livre disso, rapaz. Arrastar chinela é chato. Chinela gasta rápido, entendeu? Você fica cansado ao andar. Fora que incomoda as pessoas que estão ao redor. Legal. Legal. Só não sabia que é muito desrespeitoso ali no Brasil. Grande aprendizado. Muito obrigado por vocês que estavam aqui do outro lado. Escrevam no canal. Mano, até fica ruim pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? Esse canal vai voltar na ativa só no mês de novembro. Se os cálculos estiverem certo. Nos vemos na próxima. Lás de Dania. Tchau.